Inspirado em modelos internacionais, a EZTEC criou o conceito Smart Living, certo? É isso aí, são apartamentos compactos e inteligentes. É uma oportunidade de investimento, muito bem localizados, próximas estações de metrô com design arrojado. Vamos começar falando pelo Air Brooklyn. Gente, obras iniciadas a 200 metros da estação Brooklyn do metrô. Tem lazer como salão de festas com lounge, tem fitness, health e spinning. Tem também espaço mulher, piscina coberta de 25 metros no quinto pavimento e tem piscina adulta de 25 metros no rooftop. Olha que demais! Agora nós vamos falar do Zé Cotovia em Moema, pronto para morar. Gente, olha isso, apartamentos de 24 e 51 metros quadrados, a 150 metros da estação Eucalipto do metrô. Ainda em Moema, a EDI já aperi com obras iniciadas. Gente, demais! A 550 metros da estação Moema do metrô, vizinha do Parque do Ibirapuera, o lazer no rooftop com iluminação de LED. Tem fitness com design by companhia atlética e estúdios residenciais de 20 e 21 metros quadrados. Ainda em Moema, Zé Ibirapuera com obras iniciadas. Está próximo ao Parque e Shopping Ibirapuera. Gente, aqui são estúdios e residenciais de 24 a 54 metros quadrados. E para fechar, na Vila Clementino, a EDI, Lisboa. Gente, olha que demais! Vizinho ao Parque Ibirapuera, poucos passos do metrô Santa Cruz. E sem falar, gente, tem estúdios não residenciais de 22 a 29 metros quadrados. Venha conhecer todos os projetos da Central de Atendimento. Nós somos aqui na rua José Vicente Cavalheiro, esquina com a doutor Chucky Zaidan. Telefone 556-8317 ou acesse o site exatec.com.br.